Atenção, olá investidores, meu nome é Rodrigo e este é o CoinMarketing News. Aqui você irá conhecer os tokens novos e também os que já estão há alguns anos no mercado. Quero que fique claro que este canal não recomenda nenhum token ou cripto para investimento. Os vídeos no canal são somente a título de informação para o conhecimento dos respectivos ativos existentes no mercado de criptomoedas. Obrigado. Olá investidores, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Hoje estou aqui de novo na CoinMarketCap para anunciar mais um novo token que recentemente foi lançado que se chama Cryptocurrencies.ai Então vamos começar aqui. Bom, a princípio o token aqui está valendo 89 centavos de dólar. Ele teve aí, está tendo uma queda aí de 3,29% Enfim, ele tem um total máximo de supply aqui de 50 milhões de tokens, né? O que não é muito, né? Se a gente ver, é 50 milhões eu não acho muito não. Enfim, vamos descer mais um pouco aqui e vamos ler as especificações aqui do projeto, tá bom? O preço ao vivo do Cryptocurrencies.ai hoje é de 89 centavos de dólar com um volume de negociação de 24 horas Cryptocurrencies.ai caiu 3,30% nas últimas 24 horas. A classificação atual na CoinMarketCap é de 5.701. Com uma capitalização de mercado ao vivo de não disponível, o fornecimento de circulação também não está disponível e o máximo de supply, né? 50 milhões de moedas. Cryptocurrencies é uma plataforma avançada para criptotraders. Nosso projeto é fornecer aos nossos usuários ferramentas para reduzir seu sofrimento, melhorar sua experiência do usuário e dar a oportunidade de resolver todas as suas necessidades relacionadas à criptografia de negociação em uma plataforma. Na plataforma, você pode fazer coisas convenientes com interface baseada em humanos, que não estão disponíveis nas bolsas de criptografia hoje, mas são tão necessárias para os comerciantes. Em primeiro lugar, você pode criar uma conta nativa em nossa plataforma e ter certeza de que seus fundos estão seguros, em nosso parceiro de troca superior. Negocie várias contas em um terminal e use pedidos inteligentes para definir Stop Loss e Take Profit e outras configurações avançadas com poucos cliques. O terminal clássico de pedido inteligente é um algoritmo para tornar sua negociação manual fácil e segura. Define Stop Loss e obtenha lucro em um pedido com configurações avançadas como trailing, time-out ou divisão de metas de lucro, long e short, mesmo ativo ou crie carteiras longas e curtas separadas para gerenciar seu risco. Configurações de pedido inteligente, use a entrada à direita e o lucro à direita para seguir o preço até obter o preço mais lucrativo para abrir ou fechar sua posição. Acompanhe os resultados comerciais, analise o seu histórico com a nossa página de transações avançadas Veja seus lucros e perdas para todas as carteiras, qualquer conta, qualquer ativo e até mesmo a negociação individual Rebalance seu portfólio para distribuir ativos em alguns cliques Crie a competição Futures Wars e ganhe com o nosso programa de indicações ou apenas entre em competições existentes e ganhe Conecte seu próprio boot à nossa API com a biblioteca Python de código aberto e concentre-se em sua estratégia não engenharia Melhore seu algoritmo junto com nossos recursos de negociação inteligente Para quem não sabe o que significa Python, Python é uma linguagem de programação, tá pessoal? Vamos ver aqui onde ela está sendo comercializada Ela está sendo comercializada aqui na corretora Radion Eu não conheço essa corretora, nunca utilizei Enfim, mas está aqui Vamos analisar o site dela aqui agora Tá bom O site dela aqui, negociação avançada Feita fácil para qualquer trader Muito interessante o projeto aí E uma atrativa aí a quantidade de token, né? 50 milhões de token Eu acredito que é bom aí Não é muito, né? Bitcoin aí tem 20 milhões, né? Então, tá aqui o site, pessoal Vamos ver aqui sobre nós Ver o que eles falam aqui Vamos ler a história deles aqui Nossa história Tudo começou enquanto eu, Rishan, ainda estava trabalhando na Bloomberg E me deparei com alguns artigos sobre blockchain Depois de decidir mergulhar mais fundo no que realmente eram blockchain e criptomoedas Fiquei surpreso com as maravilhas que essa tecnologia pode trazer a este mundo Logo no início, percebi a importância de negociar criptomoedas e como isso impulsionaria todo o setor Tendo uma vasta experiência em produtos financeiros e minha rede Começou a reunir uma equipe de desenvolvimento de alto nível para construir algo em que tivéssemos experiência substancial Depois de avaliar os problemas da indústria de comércio de criptografia Que continua existindo hoje Nós da Cryptocurrencies assumimos como missão nos colocar para trabalhar para a comunidade comercial Parte da construção de nossa troca de criptografia exclusiva tem sido abordar muitos negócios antes a fazer uma plataforma Que torna a negociação segura e fácil Incentivamos você a entrar em contato conosco em nossos bate-papos da comunidade e compartilhar conosco sua experiência de negociação E o que podemos fazer para melhorá-la Desafie nossa equipe a aprimorar sua experiência de negociação Prometemos trazer nosso jogo a Como CEO, estou pessoalmente à disposição em nossos canais de comunidade encontrados no Telegram e Discord Para responder a quaisquer perguntas ou discutir informações gerais sobre o setor pelo qual todos compartilhamos o amor Richard Kand, cofundador CEO Mais de 10 anos de experiência em gerenciamento de produtos Mais recentemente liderando alguns dos melhores engenheiros do mundo na Bloomberg LP Então é isso aqui pessoal Tem o contato deles aqui também E você pode mandar uma mensagem lá para eles Se você tiver alguma dúvida Aqui tem uma tabela de taxas de honorários Também você pode dar uma analisada aqui Características Vamos ver o que tem aqui Aqui tem um videozinho aqui que eu não vou rodar o vídeo aqui por, de repente, por direitos autorais e tal Como negociar com o SmartWorder Então é isso pessoal O projeto em si também parece bem interessante Muito interessante Eu acho que vale a pena estudar mais sobre o projeto Uma plataforma para traders Vai ser muito legal Está um corte agora no vídeo E aí pessoal Acabei esquecendo de divulgar sobre o Twitter deles O Twitter deles aqui Eles estão agora com 12 mil seguidores Você pode também segui-los lá no Twitter Eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom Aqui você também pode interagir mais com eles aí Então é isso pessoal Hoje a gente falou aí sobre a Cryptocurrencies Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um like aí Se inscreva no canal Deixa o seu comentário Deixa o dislike também Se acaso você não gostou Aqui a gente é democrático Coloca aí nos comentários O que você gostaria de ver aqui no canal Em função a mais a respeito de A gente levar a divulgação das criptos novas Que estão entrando aí Porque é tanta cripto Olha que hoje a gente está com 10.940 E lógico No meio de todo esse montante aí Tem muito projeto que não vale a pena Tem muito projeto ruim Mas também tem projetos bons Que estão iniciando aí no mercado Então é isso aí Deixa o seu comentário aí Ativa as notificações E se vemos na próxima Um abraço Obrigado a todos Obrigado a todos